Olá, pessoal! Vamos começar, então, mais uma videoaula sobre nanotecnologia. Bom, o que é nanotecnologia? Esse termo, vocês vão encontrar várias definições, mas uma definição interessante que eu trago aqui para vocês é que a nanotecnologia é definida como design intencional. E mais para frente vocês vão entender o porquê que é importante essa palavra intencional na definição de uma nanotecnologia. Utilizada para produção e aplicação de materiais, de estruturas, dispositivos e sistemas em que pelo menos uma das dimensões está na ordem de grandeza nanométrica. Então, pessoal, nanotecnologia é tudo que, intencionalmente, a gente vai utilizar na grandeza nanométrica. O que é uma grandeza nanométrica? Quando eu utilizo alguma substância, algum componente na escala de nanômetros. O que é um nanômetro, pessoal? Um nanômetro é quando eu pego aquele milímetro da régua e divido por um milhão, tá? Então, vocês imaginem o quão pequeno é. Você pega, então, aqui, um metro e divide por um bilhão. Ou eu pego um milímetro da régua, tá? Um milímetro da régua aqui e divido por um milhão. Isso é um nanômetro. Aqui, outro exemplo. Um centímetro é igual a dez milhões de nanômetros, tá? Então, um nanômetro equivale, anotem aí, equivale a dez a menos nove metros. Ou, o contrário, um metro equivale a dez a nove nanômetros. Ok, pessoal? Então, anotem aí essa equivalência. É importante vocês saberem. Quantos nanômetros nós temos em um metro? Um metro, ele nos dá um bilhão de nanômetros, que equivale a dez a nona, tá? Ou, se a gente fizer o contrário, um nanômetro é igual a dez a menos nove metros. Ok, pessoal? Bom, então, a nanobiotecnologia, ele é um ramo da nanotecnologia que é voltada para aplicações biológicas e médicas. Por quê, gente? Quando eu falo de nanotecnologia, envolve não só a área biológica e médica, mas a gente vai ver que tem aplicação na agricultura, na aplicação da aeronáutica. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a aplicação dela é imensa. A área disso é imensa. Agora, quando eu falo nanobiotecnologia, aí sim eu me refiro a um ramo da nanotecnologia que é voltada para aplicações biológicas e médicas. Bom, outra definição que é importante vocês saberem é o que é uma nanopartícula. Uma nanopartícula é qualquer, aqui coloca-se a palavra genérica como corpo, mas qualquer tipo de substância, de polímero, qualquer coisa. Aqui, em vez de coisa, utiliza-se aí tecnicamente o termo corpo. Então, é um corpo que tem uma dimensão menor do que 100 nanômetros, tá? Qualquer coisa que for menor do que 100 nanômetros é considerada uma nanopartícula. Por exemplo, um vírus. Um vírus é uma nanopartícula? É, porque temos muitos vírus que são menores do que 100 nanômetros. Agora, tem vírus que é grande, né? Tem mais do que 100 nanômetros. Aí não é uma nanopartícula. Então, qualquer coisa que for menor do que 100 nanômetros é considerada uma nanopartícula. Notem também esse conceito que é importante, tá? Bom, interessante que uma nanopartícula vai ter propriedades únicas, que as diferenciam dos seus materiais de origem, tá? Por exemplo, o ouro. Então, a gente tem uma pepita de ouro que a gente segura com a mão, né? Aquelas barras de ouro do Silvio Santos. Você pega aquilo lá, é grande, é um ouro bruto. Então, dá para trabalhar como ourives. Dá para forjar aquilo e fazer joias, enfim, várias aplicações. Isso como metal. Agora, quando a gente pega uma nanopartícula de ouro, ela vai ter outras propriedades que vão ser utilizadas para outros fins, tá? A gente vai ver aqui, eu vou dar o exemplo para vocês, que nanopartículas de ouro são utilizadas para fazer vitrais. Que a nanopartícula de ouro, ela reflete uma variedade de cores. Então, isso dá um tom diferenciado para aquele material que foi feito com uma nanopartícula de ouro. A cor fica diferente, porque a refração da luz é totalmente diferente. Então, ou seja, uma nanopartícula de ouro acaba tendo uma função ou uma propriedade única de uma nanopartícula de ouro, diferente do seu material de origem, de uma pepita de ouro ou de uma barra de ouro. Entendem? Então, olha só como que a grandeza, a escala nanométrica ou a escala de grandeza das partículas pode interferir nas suas propriedades, tá? Então, aqui está um exemplo de nanopartículas de cobalto, né? Ó, na escala de 100 nanômetros. Então, olha como que ela é bem menor do que 100 nanômetros, tá? Aqui as nanopartículas de ouro e cosaédricas, né? Os nanotúbulos de carbono muito utilizados na aeronáutica, na indústria de materiais, né? De borracha, que fazem pneus, né? Com tecnologias diferenciadas de nanotúbulos de carbono, tá? Olha como os polímeros, eles se organizam, os átomos se organizam, tá? Aqui nós temos as nanopartículas de sílica, olha só. Ela tem uma escala de grandeza, ó, de pouco mais do que 20 nanômetros. Então, ela é bem pequenininha. Essas nanopartículas, elas podem ser utilizadas, a sílica, por exemplo, para a construção de vacinas recombinantes, né? A gente tem várias técnicas que utilizam nanopartículas com polímeros, né? Para terapia higiênica também utilizado, que a gente vai falar disso, dessa utilização mais adiante, tá? Bom, então quando eu falo de nanobiotecnologia, é a utilização da nanotecnologia voltada para fins médicos ou biomédicos, tá? Lembrando que quando eu falo de nanopartícula, ela tem que ter menos do que 100 nanômetros. Então, quais são as vantagens de se trabalhar com a nanobiotecnologia, né? Por exemplo, a gente vai ver na indústria farmacêutica a utilização de nanopartículas para carreadores de fármacos, né? Ou na terapia higiênica, a gente utiliza as nanopartículas como carreadores para o CRISPR, para dentro da célula, né? Quais são as vantagens de se utilizar essas nanopartículas na nanobiotecnologia? Por quê? O tamanho delas é tão pequenininho, tão pequenininho, que elas são extremamente biocompatíveis, tanto em experimentos in vitro, quando eu faço isso nas células, né? Na placa, ou quando eu vou experimentar direto no paciente em vivo, tá? Por conta do seu tamanho reduzido. E por conta desse tamanho reduzido, ela garante essa invisibilidade do sistema imunológico. Se vocês se lembrarem das aulas de imunologia, o tamanho das partículas ou dos antígenos, eles interferem na resposta imunológica. Então, por exemplo, quanto maior é o tamanho desse antígeno, maior é a resposta imunológica. A gente fala que esses são altamente imunogênicos, porque eles são muito grandes, eles aumentam a resposta imunológica. Ao contrário de que quando eles são muito pequenos, a gente tem aí essa invisibilidade. Então, o sistema imunológico não consegue nem reconhecer aquilo para liberar uma resposta contra ele. Então, ele garante essa invisibilidade do sistema imunológico, também por conta dessa auto-biocompatibilidade. E ele também é tão pequeno que ele é capaz de ultrapassar barreiras biológicas, por exemplo, os tecidos. Então, ele vai, né? Ele é tão pequenininho que ele passa por qualquer buraquinho, ele vai. E no caso da exploração no uso farmacêutico, a gente pode aumentar a permanência, por exemplo, desses fármacos na corrente sanguínea. Fazer uma liberação gradual daquele composto ativo na circulação do paciente. Então, eu aumento a permanência na circulação sanguínea, porque eles são extremamente pequenos. Bom, mas é importante falar um pouco do histórico disso. Quando que isso começou? O uso de nanopartículas é antigo, tá? Diferente da nanotecnologia que é recente. Agora, o uso de nanopartículas é antigo. Lá na China, há mais de 2 mil anos atrás, eles utilizavam a tinta nanquim. Até hoje, eu utilizo a tinta nanquim. Vocês se lembram para que é utilizada a tinta nanquim? Uma coloração de laboratório de microbiologia, né? Então, se nós estivéssemos aqui presentes todos juntos, eu perguntaria para vocês. Em que técnica de microbiologia é utilizada a tinta nanquim? Na resposta, naquela coloração negativa que a gente faz para criptococos, tá? Bom, para diagnóstico de criptococose. Bom, mas a tinta nanquim, ela nada mais é do que nanopartículas de carbono, tá? Então, é um exemplo aí de um histórico usado há muito tempo. No século IV, por exemplo, os romanos, eles usavam partículas de ouro e prata para fazer artefatos. Como, por exemplo, tem um cálice aqui famoso, que está exposto no Museu Britânico. Ele é considerado o mais antigo objeto no qual foi utilizado os nanomateriais, que é esse cálice aqui, ó. Chama-se cálice de Licurgo, na Roma Antiga. Atualmente, está no Museu Britânico. Aqui, gente, nessa imagem, é o mesmo copo, mesmo cálice, né? Só que, dependendo da maneira como você olha e da iluminação, olha só, ele fica verde quando iluminado pela frente e vermelho quando iluminado por trás, devido à ação dessas nanopartículas de ouro e de prata. Então, olha que louco! Então, dependendo da luz, se ela está de frente, ele fica de uma cor. Se você coloca por trás, ele fica de outra, tá? Também, antigamente, nos séculos passados, as catedrais europeias, quem já visitou algum lugar na Europa, sabe que lá, todas as catedrais, as igrejas, tem vitrais maravilhosos, né? Quem já visitou aqui a catedral de Notre-Dame, é maravilhosa. Esses vitrais aqui, eles têm uma cor que hoje, por exemplo, ninguém consegue chegar nessa cor, tá? Os vitrais de Notre-Dame são únicos, tá? Por quê? Eles foram concebidos de maneira não intencional. Eles foram concebidos com a interação de nanopartículas de cloreto de ouro e óxido de cloreto metálicos. Então, eles resultaram em cores diversas. Então, se tentarem reproduzir, isso já foi reportado, já falaram sobre isso. Se tentarem reproduzir os vitrais de Notre-Dame, não conseguem, tá? Por quê, gente? Ah, então a nanotecnologia existe desde milhares de anos. Não. As nanopartículas, sim. Mas a nanotecnologia, não. Lembra lá da definição que eu falei pra vocês que é importante? É a palavra intencional na definição de nanotecnologia? Por quê? Como aqui o uso, nesses exemplos que eu dei do cálice, dos vitrais, são exemplos de utilizações não intencionais, não é considerado uma nanotecnologia. Agora, se hoje a gente tentar reproduzir com os recursos tecnológicos que a gente tem um vitral a partir de nanopartículas, aí sim a gente pode falar que é nanotecnologia, porque a gente está usando esse conhecimento intencionalmente. Antigamente foi de maneira não intencional, tá? Assim como foi na tinta Nanquim, por exemplo, tá? E aí, só uma observação aqui pra vocês, que foi um fato muito triste que ocorreu. Aqui eu não coloquei a data, mas foi em 2018, se eu não me engano. Dois anos atrás que teve aquele incêndio na Catedral de Notre Dame. Eles estavam reformando, aqui é a parte de trás, né? Olhando por trás de Notre Dame. Eles estavam reformando essa parte mais alta aqui, né? Da torre, e aí ocorreu um incêndio acidental, né? Enfim, e aí como a estrutura dela é basicamente de madeira, o fogo se alastrou rapidamente, né? Então, até na época eles chegaram a receber doações de várias instituições. Até as pessoas físicas podiam doar também pra reparar, né? Então, isso vai ser um reparo que vai custar, está custando bilhões e bilhões de euros, né? Eu pesquisei aqui, parece que os vitrais não foram danificados. Tiveram alguns que foram, sim, rompidos. Mas esse aqui, que é aquele, esse aqui é o vitral da frente, tá? Esse aqui, ele não foi danificado e das laterais próximas aí à entrada não foi danificado. A parte mais danificada, acho que foi o teto, se eu não me engano, tá? Bom, uma pena, né? Mas então, tudo isso, gente, foi fins não intencionais, tá? Então, mais pra frente, aqui já no século XIX, teve um cientista inglês chamado Michael Faraday que ele publicou um artigo sobre uma das propriedades das nanopartículas exatamente do ouro pra entender melhor essa ação aí que ocorria nos vitrais, né? E ele descreveu que as nanopartículas de ouro, elas aumentavam a absorção da luz emitindo diferentes tonalidades de cores de acordo com o tamanho dessas nanopartículas, né? Então, isso aqui foi a primeira evidência científica sobre essa particularidade das nanopartículas de ouro, tá? E aí, no século XX, é que comprovou se compreendeu-se melhor essa propriedade. Em 1959, então, já vindo aqui mais recentemente, no século XX ainda, né? Um físico chamado Richard Feynman, ele foi ganhador de dois prêmios Nobel, né? Então, não basta a pessoa ganhar um, né? A pessoa ganha dois prêmios Nobel, então você imagina. Ele deu uma palestra sobre a escala nanométrica e ele deu, assim, uma palestra, na verdade, parecia até um entompo de premonição mesmo, porque ele já falou que a escala nanométrica nos revelaria muitas coisas e que iria-se explorar muito isso dali pra frente. Isso foi em 1959. Ele foi considerado pai da nanotecnologia. Mas esse termo, ele só foi cunhado ou utilizado oficialmente em 1974, né? Pelo pesquisador aí, Norio Taniguchi, um pesquisador japonês, tá? Bom, aí a partir daí, os avanços em nanotecnologia só foram possíveis com os avanços da microscopia. Porque, imaginem vocês, gente, antigamente, quando a gente falava de quando foi a primeira vez que descobriram as bactérias ou as células, foi com a de vindo aí do microscópio óptico, né? Então, na verdade, a descrição ou o descobrimento, né? Elas já existiam muito antes do microscópio, mas só foi possível descrevê-las a partir do microscópio. A mesma coisa ocorre aqui, as nanopartículas. Começou mesmo, digamos, o boom, o auge da nanotecnologia, quando criou-se tecnologias suficientes pra se analisar essas nanopartículas. Que elas são tão pequenas que microscopia eletrônica, por exemplo, ela não consegue visualizar uma nanopartícula, porque elas são muito pequenas. Então, os avanços em pesquisas de nanotecnologia só vieram mesmo com novas tecnologias microscópicas. Então, aqui são nomes de microscópios que vocês provavelmente não ouviram falar. Então, por exemplo, microscopia de varredura por tunelamento, microscopia de força atômica, microscopia de varredura por sonda, microscopia de campo próximo, tudo isso são exemplos de microscópios que podem visualizar nanopartículas, tá? Aqui é só pra vocês entenderem um pouco da diferença da magnitude de amplificação dos microscópios. Por exemplo, um microscópio óptico, que é esses que a gente analisa em laboratório, que vocês estão cansados aí de apanhar pra ver, né? Aumento, 10ª, a terceira, eu consigo mil vezes só. Lembra que a gente vai só lá no aumento de mil, né? E com muito custo, né? Tem um de varredura laser, eu consigo um aumento de 10 mil vezes, né? Feixe de íons, que aí já é um microscópio a vácuo, né? 10ª, 100 mil vezes. Microscopia eletrônica, microscopia eletrônica por varredura, esse aqui, ó, essa sigla SEM, 10ª a sexta, eu consigo ver na escala de milhões de vezes. Aqui, gente, vírus, por exemplo, nós só conseguimos enxergar na escala de milhões, tá? Somente microscopia eletrônica. Agora, pra conseguir enxergar uma nanopartícula, eu tenho que ir além. Eu preciso de um microscópio, que é SPM aqui, essa sigla, que é de microscopia de sonda por varredura. Eu consigo aqui amplificar em bilhões, na escala de bilhões de vezes, tá? E eu pergunto pra vocês, qual que é o tamanho de um... pra ser considerada uma nanopartícula, qual é o tamanho que essa partícula deve ter? Menos do que 100 nanômetros. Um nanômetro equivale a quantos metros? Ou, melhor, um metro equivale a quantos nanômetros? Né? É isso que eu pedi pra vocês anotarem no começo da aula. Um metro é igual a 10 elevado a nona, tá? A um bilhão de nanômetros. Ao mesmo tempo que um nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros, que é 0,0090, tá bom? Bom, na verdade, 8, 0 e 1, né? E a unidade. Olha só, isso aqui é um microscópio que permite reconstruir uma imagem em 3D numa escala de bilhões de vezes. Microscopia de varredura por tunelamento. Gente, esses... Tá vendo que temos canhões que tem várias direções, tá? A gente coloca aqui o material aqui no meio, tá? E ele vai conseguir obter essa imagem. É claro que aqui não é igual o microscópio que a gente bota assim, coloca assim o olho, né? Tem a ocular, a objetiva. Não tem. Isso é tudo no computador. Então, você coloca o negócio lá, tá? Sai de perto, vai lá no computador, aí você reconstrói essa imagem, tá? Isso aqui, gente, eu vi, sabe onde? O único lugar que tem, acho que num raio aí de quilômetros e quilômetros, talvez no nosso estado, não sei se em São Paulo, na cidade de São Paulo tem, mas aqui em Campinas nós temos no CNPEN, né? Naquele lugar lá de tecnologia, o LUCIN control, tá? Em junho vai ter uma... O Ciência Aberta, eles abrem todo o campus pra vocês visitarem e verem as pesquisas que estão em andamento. Eu fui ano passado e lá teve uma... No prédio da Nanobiotecnologia, a gente conheceu todos esses microscópios. Gente, é uma tecnologia assim que eu falo, meu Deus do céu, como que a pessoa, o ser humano, pode inventar um trem desse, sabe? E eu recomendo que vocês tentem participar desse evento, tá? Eu vou compartilhar, se é que eu já não mandei, acho que vai ser dia 22 de junho. E se Deus quiser, vai estar tudo normal. Até lá a gente vai conseguir participar. E aí eu pude ver pessoalmente, tá? Isso aqui é um dos microscópios. Lá tem outros, que eu não sei nem falar o nome, que são muito maiores e muito mais precisos, tá bom? Bom, então as aplicações, pessoal, da nanotecnologia é muito vasta, tá? Eu vou parar por aqui pra gente dividir a nossa aula em duas partes, tá bom? E aí eu já venho pra passar pra vocês a segunda parte dessa videoaula. Até mais, pessoal! E aí E aí Obrigado.